Boa noite a todas e todos que, mais uma vez, estão nos prestigiando. A Escola Espásio, meu amigo, diretor Alexandre, e eu que dou o meu boa noite a todos e todas. Para essa reunião especial, uma nossa homenagem a elas, como diz aqui o cartazete, como foi o Dia Internacional da Mulher, dia 8, estamos aqui, vamos começar a ver, a tentar, pelo tempo que temos, algumas das mais importantes artistas que marcam a história da arte. Nós temos três aqui, três que seriam das mais destacadas, Sofonisma Anguissola, Artemisia Gentileschi e Elisabeth Lebrun. O nome é Sofonisma mesmo, Sofonisma Anguissola, belo nome, não? Mas vamos começar com Propércia Derossi, ou Dirossi, que, segundo dizem, foi a primeira, pela documentação, a primeira mulher que se dedicou à arte, de uma maneira muito contundente. Curiosamente, ela é da minha cidade, Bolonha, e foi uma escultora do Renascimento, pintora também, tendo estudado com Marco Antônio Raimundi, que é um dos mais famosos gravuristas do Renascimento. Marco Antônio Raimundi está aqui, que foi o professor dela, e notem, curiosamente, logo no início, essa gravura famosa da mitologia grega, reparem aqui à nossa esquerda, à nossa direita, perdão, esse trio, sim, são três personagens, provavelmente, sim, da, repito, mitologia. E, com isso, lembram? Sim, é Eduard Manet e o famoso almoço na relva. Eduard Manet se inspirou, digamos, naquela pose dos três elementos para, justamente, organizar, aqui está o trio famoso, a modelo do Manet, o cunhado do Manet, e o irmão do Manet, certo? A modelo é a famosa Victorine Lorrain. Curioso, séculos, séculos depois, Marco Antônio Raimundi foi lembrado. Na cidade de Bolonha, na igreja de São Petrônio, tem esse painel, digamos, em mármore, da Propércia de Rossi, que viveu, Tirca quer dizer, por volta, do final do século XV, início do século XVI. É um belo trabalho, Propércia de Rossi, Joseph M. Putifar, wife, a esposa de Putifar, mármore e relevo. O que é muito interessante é esse tipo de trabalho em metal precioso com estas imagens, que estou aqui ampliando ao lado direito. Parece cera, vamos ampliá-la. Cera, madeira, sabe o que é isso, não é? Fazer ideia? caroço de pêssego. Está brincando, Giovanni. Não. Olha que tipo de escultura, que tipo de relevo, o caroço cortado pela metade, com um determinado processo, e faziam esses relevos em caroços de frutas. era uma coisa assim, miniaturista, não é? É um São Pedro, é pelas chaves que ele está segurando, é ele mesmo. Parte daquele relevo que está na Basílica de São Petrônio. e aqui um trabalho de anônimo bem posterior que mostra um cliente, assim, todo maravilhado, digamos, abismado diante de um painel que ela é de uma métopa, de um relevo, se quiserem, que ela está apresentando. Lospéria de Rossi. Aí está ampliando. Sofonisba Anguissola. Um autorretrato está no Viena com os Tistores Museum. É bem-renascentista. É de uma família nobre da cidade de Cremona, famosa pelos violinos, etc. Faleceu em Palermo. E aqui está num autorretrato ela pintando. Famosíssima porque, entre outras coisas, frequentou a corte espanhola de Felipe II. Estudou com Bernardino Campi. Foi a primeira artista a adquirir fama internacional de que se tenha notícia. No caso, especialmente, artista italiana. Documentos comprovam que foi admirada. Veja bem que dupla aqui, hein, gente? Michelangelo Bonarroti e Anthony Van Eyck, que a retratará idosa quando a visitou na cidade de Palermo. Ela tocando um cravo na espineta. Um autorretrato dela. Desenhava muito, muito bem. Grande artista, hein? Sofonismo viajou para Roma, onde foi apresentado a Michelangelo e, imediatamente, ele reconheceu o talento. Foi para Milão, onde retrata o Duque de Alba, aqui à nossa direita, e a famosa Isabel de Valois, que será uma das quatro esposas do famoso Felipe II, Habsburgo, de Espanha. Posteriormente, em 1569, foi convidada para ir a Madrid e ser tutora de Isabel de Valois como dama de companhia. Mas ela não era só dama de companhia, não. Ela era pintora da corte. Aqui estão dois retratos da Isabel de Valois, aqui com, nesse camaféu, o retrato do marido. Ela é a terceira esposa, repito, de Felipe II da Espanha. Ela, detalhes do chapéu, vou dizer assim, torna-se dama de companhia da rainha Isabel de Valois para ser, inclusive, pintora não oficial. Aqui tem um detalhe curioso. Alonso Sanchez Coelho, também pintor da corte, salvou várias obras de Sofonisba quando um incêndio no palácio destruiu várias obras da artista. Só que o nosso amigo Alonso, espertinho, sabia que Sofonisba raramente assinava suas obras. É como se a obra fosse a assinatura dela. Curiosamente, algo que Michelangelo fazia também. Alonso ganhou fama fazendo com que fossem suas as obras obras do artista. Aquelas que ele salvou do incêndio, disse, não, essas são minhas. Ele fez com que passassem como autoria dele. Sofonisba, perdão, abriu as portas para a arte do mundo feminino. Esse é o Sanchez Coelho, esse é um retrato dele, também um excelente pintor, mas, repito, deu uma dessafada. várias obras que foram atribuídas a ele, isso veio à tona século passado, foram atribuídas a ele, não, eram, na verdade, do sofonismo. E essa é a quarta esposa de Felipe IV, Ana da Áustria, da família Habsburgo da Áustria. Belíssimo trabalho também. As infantas Isabel Clara Eugênia e Caterina Micaela, filhas de Felipe II, retratadas pela sofonismo. Felipe e a filha com o medalhão relevo do pai. Retrato de Bianca Ponzone, mãe da artista, sofonismo. As irmãs de sofonismo aqui jogando xadrez. Então, era realmente uma família, sim, de alto padrão mesmo, que jogar xadrez três moças não é numa casa de camponês. Bernardino Campi retrata sofonismo. Em 1573, ela casa com o nobre Fabrizio Moncada e passa a residir em Palermo, na Sicília. Um dos seus trabalhos na ilha em 1625 é esse jovem membro de alguma família de destaque siciliana. E aqui está, já bem idosa, sofonismo, sofonismo, perdão, que falece em 16 de novembro de 1625, aqui retratada pelo Anthony Van Dyke. entra em cena a célebre Artemisia Lomi Gentileschi. Essa moça foi vítima de um caso terrível, um estupro, é muito famosa a história dela, a trágica a história dela. Assim como é famosa, me permitam a maravilhosa arte que ela desenvolveu. Uma pintora é herdou do pai. E quem é o pai? Horácio Gentileschi. E notem, por favor, esse termo aqui que eu estou sublinhando com a seta branca. Foi uma seguidora, uma artista seguidora da escola caravagista. Por acaso tem a ver com Caravaggio? Sim, tem tudo a ver. Ela conheceu Caravaggio e Caravaggio, quando era bem jovem, elogiou os desenhos dela e o pai dela, Horácio Gentileschi, era um seguidor assíduo de Michelangelo Merisi da Caravaggio. Um autorretrato da Artemisia. Esse Horácio Gentileschi, pintor da cidade de Pisa, vocês estão vendo aqui, uma gravura, o rosto do pai dela, não é trabalho da filha. Aqui está uma tocadora de Liuto, de Alaúde e pelo que se sabe é um trabalho de Horácio, provavelmente Artemisia foi a modelo. Autorretrato como mártir, 1615. Coleção particular, olha, quem tem um trabalho desse na sua biblioteca, o que aconteceu? Por que mártir? Por que com essa palmeira típica dos retratos daqueles santos que foram martirizados? De novo, se retrata como Santa Catarina de Alexandria. Reparem o olhar, sempre como olhando para o espectador, ampliando, belíssimo desenho. Agostino Tassi, o episódio do estupro de Artemisia Gentileschi em fevereiro de 1611. Ela tinha 18 anos aqui como tocadora de Alaúde e, afinal de contas, o que aconteceu? Esse Agostino Tassi era um pintor de boa textura, amissíssimo do Horácio e trabalhava muito em afresco. O pai disse Artemisia, trabalha com um pouco, frequenta o ateliê do Agostino, desenvolve a técnica do afresco e ela foi. E não à toa, a partir desse episódio que aconteceu, ela começa a retratar esse tipo de episódio. voltando, ela foi ao estúdio dele, depois de algum tempo de aprendizado, ele a violentou, estuprou. Teve um processo, mas, por incrível que pareça, é verdadeiro, ela foi acusada de ter seduzido o Agostino. Por incrível que pareça, repito, ela ficou extremamente amalgurada, foi, sabe, execrada, virou algo de críticas, o próprio pai dela ficou, acabou acreditando que ela havia seduzido o Agostino. Posteriormente, esse episódio, ela foi a Londres com o pai, onde ele faleceu, e ela continuou trabalhando, não já no anonimato, já conhecida no mercado europeu. ela se retrata aqui nesse tema que nós conhecemos muito bem, é a cabeça de São João Batista, exato. Reparem, entenderam a simulação, uma cabeça de homem sendo oferecida para ela, como se fosse a cabeça do nosso amigo o Agostino. Esse é um tema interessantíssimo, conhecido, estamos falando do Antigo Testamento, naquele anterior nós temos a cabeça de São João Batista, aqui também tem uma cabeça no sexto, é São João Batista? Não, ela se autorretrata de novo, esse é um episódio que acho que vocês conhecem, Judite, a heroína judia, que mata o general Olofernes, que estava prestes a massacrar os judeus. Nesse clima de trabalho, me permitam, reparem bem a típica influência de Caravaggio, por isso é chamada linha Caravaggio. Ela, com o olhar assustado, uma amiga dela também com o olhar assustado, e mais uma cabeça num sexto. E é novamente o tema anterior, reparem, Judite e Olofernes. Olha, quem está aí? Caravaggio? Sim, é ele mesmo. E esse é o grande tema abordado pelo gênio do barroco. E, provavelmente, Artemisia se inspirou nesse tipo de atitude, se bem que, se repararmos e depois compararmos com os trabalhos anteriores da Artemisia, a expressão da heroína Judite não é tão assim, é suave, é um certo sentido meio, é o rosto um pouco contraído, mais decididamente quem está gritando desesperado é o outro aqui que já está com meia cabeça decepada. Dois trabalhos, o tema é o mesmo, mas reparem como Artemisia nos dois casos segura a espada e com, né, desculpe voltar, aqui é até tranquilo, segura o cabelo dele, não tem, né, a posição, reparem a posição agora, por cima, como que, né, degolando mesmo, sentindo quase que um prazer, esse olhar aqui, incrível, esse drama e essa angústia totalmente relevante do general adversário. um detalhe, na roupa azul, repito, é Artemisia. De novo, Idali sexto. Sempre que aparece uma moça com a espada, me permitam, é Judite. Quando aparece a moça e alguém dando a cabeça de João, aí é São João Batista, né, como às vezes é meio semelhante à imagem, Simone White, retrato de Artemisia Gentileschi, 1623, Palácio em Pisa, Blue, entre em cena uma outra minha conterrânea, Elisabetta Sirali, que é considerada, também, nesse período barroco, uma das grandes expoentes dessa fase maravilhosa da história da arte. Aqui ela se autorretrata, vejam com o pincel, fazendo um quadro, como musa da arte, musa da pintura. E quem é Giovanni? Não sou, claro que não sou eu, nem muito menos meu parente, não começa. Giovanni Andrea é o pai da Elisabetta e aqui ao lado um trabalho dele, um excelente pintor também, não é da Escola Carabatista e o tema fácil de perceber, né? O jovem Davi com a cabeça do derrotado do Golias dois trabalhos do Giovanni. Temos aqui ao lado um sorrida São Jerônimo, perdão, e aqui ao lado Jesus e a Pecadora. Dois desenhos autorretratos da filha dele, um belíssimo estúdio, estudo, perdão, em aqua forte, vejam que é um nanquim praticamente, do batismo de Jesus e a obra dela. Espetacular. Tinta, óleo, tela, evidentemente. o tema aqui ao lado direito, não preciso dizer qual é, que vocês sabem, olha a espada. Ao outro, na esquerda, temos uma Santa Cecília. No caso da direita, parece que a Elisabetta se autorretratou. Na esquerda, não. Esse é um caso famosíssimo e, confesso, desconfiava. Agora, tenho certeza certeza que a Elisabetta está preparando esse material para essa nossa abordagem. Mas quem é essa jovem, assim, com um tipo meio de santa, meio de... É Beatrice Echenti. Não é Sence, Echenti. Ela é a famosa jovem romana que teria assassinado o pai, dizem, foi sentenciada pela Inquisição. É um caso verídico, tem um belíssimo filme sobre a vida dela, o que se são duas versões, rapidinho. Uma diz que ela realmente, ela, o irmão e a madrasta conspiraram, porque o pai era um safado, gente da alta, hein? O pai teria abusado dela, enfim. Outros dizem que, para obterem as posses do pai, o trio o jogou, o embebedou, jogou pela janela, o assassinou. deu um processo quando ela foi sentenciada à morte, decapitada na frente do Castelo Sant'Angelo, quem já esteve em Roma sabe do que eu estou falando, aquele castelo redondão, perto do Vaticano, exato. Sabe quem assistiu à decapitação dela? Michelangelo Menisi da Caravaggio. ele assistiu essa execução. Beatrice Chenti e foi retratada pela Elisabeth. Um rostinho suave, né? Ou encobre realmente uma infeliz ou, né? Uma psicopata assassina em primeiro grau. Até hoje as opiniões se dividem. essa é ela retratando o pai. E aqui está Clara, não sei por que que esse slide veio parar aqui do lado, desculpe, bom, uma falha. Clara Peters ou Peters, Antuérpia. Ela faz parte daquele ciclo de arte do século de ouro, Rembrandt e companhia. vocês estão perto, mas ela se destaca por um fator muito interessante. Primeiro, porque vocês vão ver trabalhos, naturezas mortas impecáveis. Segundo, porque uma característica muito interessante que eu fiquei até sabendo recentemente. Ela não assinava os trabalhos. Sabe por quê? Vocês vão ver. Nós vamos ver. Ela se autorretratava em miniaturas nas naturezas mortas que ela fazia. Já vou apontando aqui. Vocês vão ver já já. Não, mas que incrível. Não preciso assinar, porque, olha, olha o meu rosto aqui. Um detalhe de uma natureza morta belíssima. e outra natureza morta, várias. E cadê? Não em todas. Não em todas. Uma boa maioria. Mauritius é um museu. Reparem aqui essa faca, por favor. está vendo? Aqui ela pôs o nome dela, como se fosse até uma gravura no metal. Estão vendo aqui? Isso é uma, parece uma caneca de chopes. Exato. Olha, olha ela se autorretratando. Outra faca. nesse belíssimo arranjo chamado Natureza Morta, que é incrível. Reparem, por favor. É um muro gigantesco e ela refletida duas vezes no próprio corpo do metal. Observem aqui. fora de sério. Olha ela. Olha ela aqui. Aqui em cima. Aqui. E aqui está. Boreon com flores, Copa de Prato. É em castelhano, 1608. Seria trabalho, né? Natureza Morta com flores. Olha, arrisco até dizer que pela qualidade, não digo que chega perto, mas não fica tão longe assim da técnica das naturezas mortas, do pai da natureza morta, como dizem que, eu creio que todos vocês sabem, é Michelangelo Melisi da Caravaggio. Judith Lister, ou Leister, Harlem, já sabemos onde estamos, né? Nos Países Baixos, na Bélgica, na Holanda, foi uma pintora neerlandesa que viveu no século de ouro também dos Países Baixos. Aqui está ela se autorretratando, feliz. Essa moça, também essa grande artista, foi vítima do que vários trabalhos dela foram atribuídos a um grande da arte holandesa da época, outra. Mas o que aconteceu? Pegou fogo como o caso anterior da sofonisba? Não. Ela, ampliando, ela parou de pintar quando casou, naquela época. vocês vão ver que não era só naquela época, não, viu? Em 1633, que é o século de ouro da pintura neerlandesa, pintura barroco-holandesa, ela era um membro da guilda de São Lucas, da cidade de Harlem. Faço questão de lembrar, nessa época na Europa, todas as cidades que tinham pintores, desenhistas, tinha a guilda ou o sindicato ou confraria de São Lucas. Então, isso existia em Roma, em Firenze, Veneza, Amsterdam. Por quê? Porque era a tradição dos artistas plásticos, dos pintores, atribuírem a São Lucas uma famosa honraria. Ele teria retratado Nossa Senhora ao vivo. Não se tem certeza, mas não à toa, uma das mais famosas guiudas de São Lucas é a de Florença, não precisou falar o porquê. Encerrou sua carreira após o casamento, foi aluna de Franzhaus e muitas de suas obras acabaram sendo atribuídas ao mestre. Ela frequentava, ela foi aluna, frequentou o ateliê dele muito tempo e muitos trabalhos que ela fez acabaram ficando no ateliê dele. Ela se casou e etc. E ele andou despachando, veio à tona também, pesquisa não muito tardia, esse tipo de falcatrua atribuída a Franzhausen, que eu repito, é um do trio Rembrandt e companhia. Belíssimo, belíssima luminosidade. Esse menino tocando, acho que é uma flauta transversal, é um livro sobre o trabalho dela, drives e painting, desenhos e pinturas. Sempre um comportamento, muita música, muito clima festivo. Aliás, a turma aqui, à esquerda, todo mundo feliz, parece que estão de fogo e tocando fantasias, a priori. O outro aqui, violonocelista, belíssimo trabalho. uma dupla, olha a roupa, típica da região e demorei para perceber que ele está segurando uma enguia, uma enguia, que é um tipo de peixe de mar. Eu olhei e falei, parece que é a alça de uma caneca, não, é uma enguia. Ampliando. Também, dois trabalhos semelhantes, o mesmo modelo em dois momentos. Esse, se vocês quiserem, tem no YouTube, é um programa de uma historiadora da arte, muito simpática com isso, e ela faz vários trabalhos, não só da Judite, como de outras artistas. Pode acessar no YouTube, que é certeza. é só colocar no YouTube artistas femininas ou Judite Leister que vocês encontram. Opa! Alô, Zanfane de La Patrie, que é o Jeu de Bois que está em ver. Linda! E todas elas me permitam, muito jovem, bonita, todas são bonitas, mas essa é especial. por acaso, essa touca, olha bem esse tipo de cabelo, repara, ela no autorretrato, volto. Sim, Giovanni, muito bem, vamos lá. Elizabeth Louise Vigel Lebrun, também conhecida como Madame Lebrun, reconhecida como a pintora mais famosa do século XVIII. não fui eu que inventei, não é porque eu estou achando ela bonitinha que eu, não, não. Seu estilo artístico é considerado como sendo posterior, ela pertence, olha a data, ela pertence ao rococó, sim, rotulado, rococó, período, mas ela transcende, ela já tem um toque, basta observar esse autorretrato, ela tem um toque já que entra no neoclássico. e é tão famosa por quê? Um quadro que nós vimos no Louvre, porque ela simplesmente foi pintora, retratou, desculpe, o pai dela e ela posando para o pai, o pai também era, sim, grande artista, mas, e ela ficou tão famosa, está aqui. é um retrato que ela fez dessa senhora simpática, olha a qualidade do trabalho, e quem seria essa senhora a fada morgana? Não, não, não é. Mais alguns segundos, talvez alguém já viu esse quadro no Louvre e sabe que essa bela senhora acabou na guilhotina. é a Maria Antonieta? É, sim, exatamente, a austríaca Maria Antonieta que foi esposa do malfadado Luiz XVI. Não vou me errar, Luiz XVIII, para o papado. Um detalhe, novamente a rainha, bom, então ela era fotógrafa da rainha, exato, sempre Maria Antonieta. Maria Antonieta já mãe. De novo. Um autorretrato da Elisabeth. insisto, o trabalho é muito mais neoclássico, digamos, do que rococó. Seria 20 rococó e 80 o neoclassicismo. Chegamos ao século XIX. Berthe Marie Pauline Morissot. Muito bem, não coube falar. ninguém obrigado, mas grande artista, conhecida, fez parte de um grupo de pintores famosíssimos, ela e sua amiga Stevenson, norte-americana. E quem é? Aqui ela foi retratada pelo professor de pintura que ela teve e posteriormente se tornou seu cunhado. Esse simples, entre aspas, professor de pintura é nada mais, nada menos que Edouard Manet. Ah, ela faz parte do grupo dos impressionistas. Exato. Ela participou das exposições, excelente artista e aqui ela foi retratada pelo futuro, pelo professor e futuro cunhado. Aliás, corre muito, talvez alguém saiba, corre rumores que ela era muito ligada ao Manet, Eduardo Manet, tão ligada, mas aí ele casou com outra, enfim, e na verdade ela casou com o irmão do Manet. É aquele que aparece sentado lá, deitado na relva, no almoço sobre a relva. Ela foi muito feliz com ele, mas narram que ela casou com um para ficar mais perto possível do outro. Aí está Edouard Manet e o quadro, o retrato dela, quando ainda ela era já uma aluna famosa dele. esse é o marido dela, irmão do Manet. A mãe é irmã. Olha como a irmã está meio triste, né? Nessa época, uma moça casada, mas talvez uma em um milhão pudesse ter em casa um cavalete e fazer um quadro com florezinhas para os filhos, não sei, mas a irmã que era uma ótima desenhista e talvez tivesse tido uma carreira como a da irmã, foi simplesmente abandonar, forçada a abandonar o cavalete quando casou. A Berti teve uma sorte, casou com o irmão de um pintor que deu a ela toda a liberdade para continuar e ela continuou muito bem. Esse é o marido da Bert Montguiçot num balneário, ela e o autorretrato dela, bem no toque da pintura rotulada, impressionista, sempre proposto impressionista ter um apelido de mal-gosto, mas ficou. É incrível. Quer dizer que não, não tem nada a ver, nada, 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 nada. Absolutamente. isso, o marido e a filha reparem as pinceladas, o clima, já, esse grupo impressionista, rotulado de impressionista que fez oito exposições, tudo começou com um tipo de protesto contra o salão oficial. Como o jornalista viu dentro da exposição, da primeira, um quadro do Monet chamado às pressas Impressão Sol Levante, ele acabou, o Louis Leroy, o repórter, acabou escrevendo no jornal Le Charivari um texto onde, de forma ofensiva, dizia não passa de um bando de impressionistas por causa do nome do trabalho. A filha segundo alguns autores, não é ela, mas é como se tivesse se autorretratado, entre aspas, nesse trabalho que é considerado por ela uma das suas obras-primas, teria, então, seria algo que celebrou a maternidade da própria Berno Rissot. os dois, o Monet, retratada e o autorretrato. Chama atenção, é bem ampliada, pincelada, bem jogada, não é um tratamento modelado como o neoclássico faria, que era o tipo de trabalho aceito pelo salão oficial de Paris. Quer dizer que esse autorretrato, mas nenhum dos dois entraria, mas jamais. Estamos no México, a famosa Frida Kahlo. Olha o nome verdadeiro, Magdalena, Carmen, Frida Kahlo e Calderón, 1907 e 1954. Todos sabem, ou pelo menos já ouviram, tem até um filme muito bom sobre ela, jovem, foi vítima de um acidente terrível que a prostrou pela vida inteira, coitada. Olha o tamanho do pantom, como ela chamava, barrigão. Mas esse não é o muralista Diego Rivera, é ele mesmo. E esse casal não foi amigo do Trotsky quando o Trotsky foi exilado e assassinado no México? Exatamente. corre até boatos, me permitam, que ela, Frida, teve um caso com o famoso líder revolucionário Trotsky. Três etapas. Ela trabalhando sempre que tinha que ficar muitas vezes deitada. e uma série de autorretratos, os da direita era até como se ela tivesse uma tatuagem do próprio marido. E foi um safadão também, né? Deixa pra lá. Uma identificação muito grande dela com a natureza, com os animais. sentindo-se agredida pela vida, coisa que ela, até o fim da vida, ela se sentiu. Também trabalhou paisagem, lembra vagamente um trabalho naif. Esses personagens no ponto de ônibus. Por exemplo, aqui, você sabe, um antigo templo azteca, aqui a industrialização, ela teve muitas, participou muito de atividades políticas. Um belo trabalho onde o rosto dela e do marido se fundem. E uma frase muito interessante, por isso que eu escolhi pra encerrar essa parte dela. eu pinto flores para que elas nunca morram. Romântica, muito interessante. Pelo menos chegamos aqui, né, ao nosso Brasil. Por que não fazer, sem dúvida, uma homenagem também a duas grandes artistas que nós temos, Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral? Anitta Catarina Malfatti, pelo sobrenome vocês podem ver, que ela é descendente de tibetanos que vieram para o Brasil. Desenhista, gravadora, ilustradora e professora ítalo-brasileira. ela tinha um problema no braço direito, então, sempre nas fotos ela aparece ocultando o braço, uma certa deformidade, coitada. Isso desde jovem, bem jovem. E ela pintava com a mão esquerda, mas pintava muito bem. foi ela o, digamos, o pivô de um escândalo que, por incrível que pareça, acabou gerando a semana de 22, da qual ela participa, por favor, a Tarsila não. A Tarsila é amiga dela, mas começa a entrar no grupo depois. Tarsila não expõe no teatro municipal como muito sem querer confundo. Ela expõe, mas pivô por quê? Porque ela estudou na Alemanha, esteve nos Estados Unidos, frequentou Paris, teve uma formação sólida, voltou a São Paulo e fez uma exposição individual numa livraria da rua ali no centro Barão de Tapitininga. Não me lembro no momento perdão o nome da livraria, vou lembrar, pretendo lembrar daqui a pouquinho. Não tem nada a ver com a semana de 22, absolutamente. Essa exposição, que foi frequentada por amigos, Menotti de Opicchia, Oswald de Andrade, Mário, também foi frequentada, foi vista por Monteiro Lobato. Eu acho que vocês já lembram. escreveu o famoso Paranoia, tal, mistificação, que arrasou com a exposição. Isso é uma doida cura, imagine. Lobato defendia mais a pintura conservadora e Anitta ficou chocada com essa crítica, a repercussão foi muito grande, a própria família achou que foi um fracasso essa exibição, mas, curiosamente, os seus amigos tomaram as dores dela. E era um grupo influente nesse clima de modernismo. Em poucas palavras, esses amigos e ela foram conversar com membros da elite da burguesia paulistana, família Prado e companhia bela, e foi justamente nesses colóquios que organizaram uma, digamos, semana de um revide para vingar as ofensas, digamos, para vingar a incompreensão da Anitta Malfatti, vamos organizar na livraria, atenção, na livraria da Rua Baranta Petininga, uma exposição. Aí, Prado e outros membros da elite, gente da alta, disseram, não, mas peraí, vamos fazer o seguinte, nós temos contatos com a prefeitura, com o Estado, vamos organizar, vamos fazer uma coisa não só de pintura, literatura, claro, música, uma semana da arte moderna. Inclusive, foi de Cavalcante que fez a capa do catálogo e o cartaz da exposição. E onde vamos fazer? Bom, nada como melhor, vamos alugar por uma semana o Teatro Municipal. Nossa, foi? Marmo, teatro, tudo bem. Divulgaram, convidaram a elite paulistana toda, ela expôs várias obras. Essa semana não foi um escândalo, foi? E, naturalmente, as obras também foram consideradas. a estudante aqui, a estudante russa, mulher de cabelo verde, o homem vermelho, o próprio tio dela achou que esse homem vermelho era um absurdo. E vários trabalhos que estavam na semana de 22, estavam na exposição de 1917, que foi desmontada pelo Monteiro Lobato. Emiliano de Cavalcante esteve, Vítor Brecherey fez parte desse grupo, todos sabem que Vila-Lobos esteve presente e é um fato curioso, acho que vocês sabem, que Vila-Lobos entrou de chinelo para tocar o Centro Noir, que Omar Novaes esteve presente. O Vila-Lobos foi vaiado, o Gés Magini, que diz respeito ao público, entrou de sandália para trocar. Ele estava com um problema na unha encravada, é sério, ele não entrou para chamar atenção ou criar um clima, mas isso foi confessado muito tempo depois. Na época, foi visto como um insulto. Três trabalhos, a Boba, famosa, três trabalhos que pertenceram à exposição do municipal. chegamos à grande amiga da Tarsila. Dizem alguns que Tarsila foi levada para o grupo justamente pelas mãos de Anita Malfatti. Foram muitas, muitas amigas até o fim da vida. de Capivari, conhecida como Tarsila do Amaral, de uma família riquíssima, fazendeiros de café, etc. Viajou, estudou com Ferdinand Leger em Paris, sabe? Casou com Oswald Andrade se separou, teve toda uma vida de luxo, em certo sentido, até quando um dia a realidade da crise de 1929 acabou. Tarsila foi famosa, vendeu, consagrada, expôs em Paris, expôs nos Estados Unidos, tem um porte, mas quando a família realmente faliu, ela já mesmo famosa, aceitou, era diretora de uma biblioteca estadual, quer dizer, arrumou trabalho para não dizer que viveu da arte, grande parte sim, vendeu muito. Ela, Oswald, um retrato que ela fez do marido, ou a grande amigo Mário, ela usou muito o colorido que os floristas enalteceram. Aqui ao lado, Oswald de novo, Bob, é um amigo, Raul Bob, foi ao meu ateliê na Rua Barão de Piracicaba, assustou-se também, Oswald disse, isso é como se fosse um selvagem, uma coisa do mato, e Bob concordou. Eu quis dar um nome selvagem também ao quadro, e dei a Bapuru, que esses se assustaram olharam o trabalho, que vocês conhecem, palavra que encontrei no dicionário de Montoya, da linguagem dos índios, quer dizer antropófago, então a Bapuru, no idioma tupi, que eu saiba, é antropófago. E aqui está ele à nossa direita, à nossa esquerda, perdão, e outro grande trabalho dela, o Abapuru, foi o cartão de visita, a negra, também muito, muito famoso, antropofagia, quase uma mescla, reparem, do formato afro anterior, a negra, e do Abapuru. uma pintura bem plana, paisagens, uma coisa, repito, também um tanto quanto naif, bem, quase, quase, por favor, a nossa esquerda é infantil, uma coisa bem suave, uma coisa meio surrealista, aqui à nossa direita, a famosa Cuca, e quando ela também, já famosa, começou a frequentar politicamente grupos da frente esquerdista, e como, por exemplo, Portinari, representou, se somente um pouco, um clima de miséria, camponeses, e o grande tributo, dizem, que ela fez para o sindicalismo trabalhista, é esse famoso painel, que aqui estou ampliando uma parte dele, pronto, ufa, temos alguns minutos, meu caro amigo Alexandre, pessoal que teve paciência, se tiver alguma pergunta, por favor. Alexandre, Valéria, eu tenho uma pergunta aqui, no cenário atual, a gente tem alguma mulher que se está contando com tanta grandeza quanto essas outras se tratadas aqui? respondendo a importância que Tarsila e Anitta tiveram na época dela, eu realmente hoje em dia não ressalto grandes cultos, mas uma das mais famosas internacionalmente, coisa do século passado, foi na década de 50, Ellen Frankenthaler, Ellen Frankenthaler, uma grande artista norte-americana, que foi inclusive esposa do do Grupo Expressionista de Nova York, teve trabalhos de aquarela considerados pela própria crítica norte-americana como a mais importante expoente feminina naquele momento, é um dos nomes que marca coisa mais recente, recente que eu falo é do século passado, atualmente eu repito no cenário não tenho conhecimento que, bom, podemos falar da O'Keefe, podemos falar de outras que não puderam estar aqui dentro hoje, senão nós iríamos até meia-noite, mas no cenário brasileiro não me ocorre, repito, algo de tão peso, de tão importância, mas que tem, sem dúvida tem. Boa noite, é que eu estou no celular e eu estou vendo uma foto de alguém com cabelo curto, o torso de perfil, na direita abaixo aqui das moças é a Anitta Malfatti, está de cabelo curto? Sim, aqui, não, de cabelo curto, essa é a tarsila, preto e branco, Anitta Malfatti, essa aqui está aqui na extrema direita, na parte baixa, aqui a de cima é a holandesa, a Peters, Peters. Ah, está bem, obrigada. Nada, imagine. a Sibeli está falando que é uma pena o Abaporu estar em Buenos Aires, exato, deveria estar no Brasil. Eu fiquei quieto porque para, é um pouco questão de vergonha, está lá, foi comprado, está lá. Pois é, prazer o quê, né? Oi, boa sera, Edgar Matei, aluno do Flávio. Sim, uma curiosidade, essas obras femininas, as artistas, sejam elas de qualquer parte do mundo, durante a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa foi perdida, foi extraviada, foi roubada? Olha, que eu saiba, da Artemisa Gentileschi teve um trabalho que foi perdido junto a um trabalho de Caravaggio, olha que curiosidade, num bombardeio em Berlim. Sim. Era um trabalho, senhor Matei, era um trabalho que ele fez, o Caravaggio para a Capela Contarelli, né? Era aquele trabalho onde o anjo inspirava São Mateus, né? E ficou perdido, se não me falha a memória, Artemisa certeza, dessas que estão aqui, a sofonisma, não. Talvez, não. Dessas aqui, várias obras de artistas femininas que não estão aqui, infelizmente, foram roubadas, foram desviadas, sumiram, desapareceram. e infelizmente sucumbiram diante de bombardeios, infelizmente. É verdade, sim. É verdade. Sim. Bom, infelizmente, os conflitos, arquitetura, escultura e pintura, o que a guerra fez, as guerras fizeram, é terrível, terrível mesmo. Destruíram, destruíram muita coisa. É o ser humano, vamos deixar para lá, né, senhor Edgar, que é triste. Criando e destruindo. Exato, infelizmente. Tereza, boa noite. Boa noite, Giovanni, me senti? Sim, te sento bem, né? Ótimo. Agradeço, desejar a paciência de todas, todos, e mais uma vez, uma homenagem ao mundo feminino na história da arte. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado, Giovanni. Obrigado a você. Graças, Giovanni. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci.